Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje vamos com o Bourbon que está dando o que falar aí no nosso mercado nacional. Hoje todos os grupos de WhatsApp voltados ao whisky só falam dele, Eagle Rare. Esse cara aqui, uns 10 anos, vocês já tomaram? Vocês compraram e ainda não receberam a garrafa de vocês? Estão curiosos? Querem saber um pouco mais sobre esse whisky? Então pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Golarte. Como falei na introdução do vídeo, não tem outro assunto nesse final de semana com relação ao whisky do Brasil, a não ser falar-se do Eagle Rare 10 anos, que agora ele vai vir, está vindo e veio com importação de forma oficial com preço super atrativo. Então, quarta-feira e quinta-feira estava a venda por R$ 250,00, se não me engano, um pouco menos, e hoje o valor dele baixou a menos de R$ 200,00, então, cara, é muito barato. Para um Burble, extremamente premiado, cheio de medalhas, um dos Burbles que tem mais medalhas nos Estados Unidos, 10 anos, cara, é um espetáculo, né? Vocês, eu tenho certeza, compraram ele, alguns talvez já tenham recebido, outros não, estão curiosos, estão ansiosos, né? Para pegar a garrafa de vocês. Então, para aproveitar esse momento, o pessoal todo falando do Eagle Rare, nós vamos fazer o review dele hoje. Garrafa fechada, lacrada, irei abri-la com vocês. Então, paria, né? Só que a coisa rasgou aqui. Ah, é legal quando acontece isso. Mas esse vídeo, na verdade, ele vai ser um pouco diferente. Até porque eu não gosto de fazer vídeos que outros canais têm uns montes, né? Então, se você procura no YouTube Eagle Rare, você vai achar um monte de vídeo deles, né? Aqui no Brasil, já temos alguns canais em língua portuguesa, que tem review desse cara aqui. Então, o Patrick seria só mais um, eu vou fazer um review dele, né? Por isso, eu decidi fazer uma coisa diferente, e isso ninguém nunca fez. Vai ser feito pela primeira vez aqui, no canal da Porção dos Anjos. Mas, antes, vamos abrir a nossa garrafa, vamos servir o nosso uísque. Esse Eagle Rare, Hair ou Rare, dependendo ali do momento, eu falo do jeito, tá? Esse Eagle Rare, ele é produzido pela... Por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Buffalo Trace. Então, tá aqui, vou deixar aqui o búfalo. Ele é produzido pela Buffalo Trace. Seria o uísque datado deles, né? Então, ele tem os 10 anos, e a questão é que ele é um uísque de uma melhor qualidade do que o búfalo. Então, assim, o búfalo já é bom. O búfalo é um belo de um burbo, né? Dos que a gente tinha venda aqui no mercado nacional, era um dos melhores. Pra mim, não era o melhor, mas era um dos melhores. Esse Eagle Rare, então, ele é pra ser o uísque mais premium, né? Da destilaria da Buffalo Trace. Esse cara aqui, garrafa de 750 ml, graduação de 45%. É o Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 10 anos, tá bem? A garrafa é bem bonita, o rótulo é bem bonito, né? É a águia americana, muito legal. E aqui temos o bisão, né? O búfalo. Búfalo Trace, bem legal também. Um belo uísque, eu adoro, sempre tenho ele. Mas não era o meu melhor, meu predileto. Então, estão os dois aqui. Lembrando que essa dose é do Eagle Rare. Então, pessoal, vamos lá. Vamos degustar, né? O que esse cara vai trazer pra gente? Se nós formos olhar a coloração dele, bem bonita, um acobreado, que puxa pra um avermelhado, bem legal. A densidade dele é uma densidade média. Forma a coroa, bem bonita também. Estão vendo o olfato que ele vai trazer? É um uísque cheiroso. A gente sente bem o DNA do clássico bourbon. Pra mim, ele não traz nada de cetona. Ele traz aquele mash bill tradicional, né? Aquela sopa de milho, bem clássica. Ele é muito clássico, cara. Ele é bem a escola clássica do bourbon. Então, traz baunilha, caramelo, o açúcar mascavo, uma calda de açúcar mascavo. Se fosse uma calda de pudim. Traz alguma coisa de frutado, que lembra cerejas, framboesas. Uma coisa que lembra um pouco doce de leite também, doce de leite mais queimado. O álcool está presente, nada agressivo, picância no ponto. Bem cheiroso, bem interessante. Então, vendo o palato que ele vai trazer pra gente, pessoal. Cheers! Ixi, olha. Cara, muito bom. Picância bem perceptível. No olfato, a picância não era muito alta. No palato, ela já é bem perceptível. A baunilha, o caramelo. Um toffee. Puxando bem pra esse toffee. Um dulçor delicioso. Puxando pra essa... As frutas vermelhas, frutas roxas. Trouxe um pouco de morango bem maduro. Cereja, framboesa, amora. Cara, que delícia. Potente. Olhoso. Picante. Álcool presente, porém nada agressivo. Um punch enorme. Puxa vida, que uísque bem bom, cara. Muito bom mesmo. Finaliza. Cetona, cetona e não passa nada. Correspondência buco nasal, faltou falar pra vocês, praticamente perfeito. E ele finaliza com esse toffee, escaramelado, né? Com essas frutas. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Esse cara aqui, então, como eu falei hoje, vocês encontram ele à venda na faixa de 200 reais. Essa minha garrafa aqui foi antes da importação. Paguei nela 500 reais, é mais do que o dobro, mas faz parte, né? Valeu a pena pra abrir ela hoje aqui pra vocês. Com quem esse cara bate de frente? Bom, o Bourbons 10 anos, ele vai bater de frente. É feito pra bater de frente, né? Com o Bullet 10 anos, teria que fazer Copa a Copa pra ver, mas pelo que eu lembro do Bullet 10 anos, era gostoso. Mas esse aqui, creio que leva tranquilamente, mas teria que fazer. Eu não tenho mais o Bullet 10 anos aqui, mas tem no canal, reviu o dele. Tem alguns outros Bourbons pra vender, que vão ser de acordo com esse, né? 10 anos também, o mesmo estilo, a mesma qualidade. Mas aqui pra gente não tem, tá? A gente não tem a venda. Nos Estados Unidos, Eagle Rare não é difícil de achar. Então, onde tu encontra Buffalo Trace, praticamente tu encontra Eagle Rare. Eu falo pra vocês, por ter um canal amigo, que é um canal americano de Whisk, e conversando com eles lá, acabei perguntando a disponibilidade, pelo menos na região que ele mora, e disse que é muito tranquilo, assim. Vai no mercado e tu compra o Eagle Rare e o Buffalo Trace, de forma bem tranquila, com preços praticamente iguais. O Buffalo é um pouquinho mais barato do que o Eagle Rare, tá? Então, ele disse que é bem tranquilo. Aí vocês vão perguntar, e agora vem a parte inédita, que ninguém nunca fez. Patrick, mas vem cá. Ele é da Buffalo Trace. Eu me lembro que tu gostas bastante do White Turkey. O White Turkey não tem ninguém pra bater de frente com esse cara. O 101 não bate de frente com ele. É isso que nós vamos ver. Mas nós vamos botar o 101 contra esse? Não, não, não. Não vamos fazer. Vamos fazer algo inédito, cara. Inédito mesmo. O que que é? Vou abrir duas garrafas no mesmo vídeo. Isso aí é coisa super inédita. E vou botar o concorrente dele, que é da White Turkey. Qual é esse whisky? Russell's. Dez anos. Cara, isso aqui vai pegar fogo. Então, esse cara bate de frente com esse cara. E aí a gente vai ter uma briga boa. É uma briga de foice no escuro, tá? Fechadinha da Rafa. Vou abri-la com vocês também. Assim como eu abri o Eagle Rare. Vamos abrir o Russell's. Cara, ele tava guardadinho pra uma ocasião onde eu precisasse deles no canal. Precisei hoje. Então vamos lá. E agora, né? Isso ninguém fez, cara. Isso aí eu estou me divertindo bastante fazendo isso com vocês. Abri aqui, torcei que a rola não quebre. Não quebrou. E vamos de Russell's. White Turkey, gente. Eu adoro White Turkey. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado pelos whisky deles. Vou tirar o Buffalo daqui agora. E vamos pôr eles na sequência aqui. Eagle Rare e Russell's 10 anos. Esse cara aqui, Kentucky Straight Bourbon Whisky também. 10 anos, 45% de graduação. Garrafa de 750 ml. Cara, eles são concorrentes. Basicamente é isso. Russell's é White Turkey contra Buffalo Trace. Agora nós vamos ter uma briga boa, né? Vamos ver o que o nosso Russell's traz. Isso é um review duplo, pessoal. Review duplo. Especial. Feito pra vocês. Com um vídeo que não vai ser estreia normal de sexta-feira. Ele vai estrear. Está estreando, né? Em um dia que não é convencional pro canal lançar vídeo. Mas, hoje é uma exceção. Coloração, a mesma do White Turkey, do Eagle Rare. E o corpo dele, corpo médio também, de médio pra denso. Tá? Vamos ver o olfato? Uh! Dá uma senhora diferença. Aqui já arrasta uma cetona, que é bem tradicional também do White Turkey, trazer mais a presença do milho, a presença do mashbill de milho e trazer uma arrasta cetona. Então, a gente vendo os dois, mudam bastante. Esse aqui eu sinto mais álcool nele. Ele não traz o frutado pra mim. Ele traz basicamente do soro, caramelo, baunilha. Uma coisa eu consigo pegar de marshmallow nele. O álcool está presente, tem um pouquinho mais de agressividade, cetona presente, picância quase nula. Vamos ver do palato, pessoal? Cheers! Bárbaridade! Que coisa bem boa! Picância dele também, no palato, bem alto, no olfato não. Bem alta mesmo. Lembrando a pimenta vermelha, a pimenta preta. Bem alta a picância. Gostoso. Dulçor, bem gostoso. Ele agora no palato, ele me puxou pra frutas, como frutas mais cítricas. Ele me trouxe uma laranja em calma, me trouxe o marshmallow, o baunilha, o caramelo. Especiarias. Cravo. Canela. Essa laranja em calma, como se fosse um doce de laranja, com açúcar, né? Afinal, ela é laranja em calma. E cravos. E canela em pau. Nesse doce. Bárbaridade. Que delícia. Que uísque bem bom. Minha nossa! Jason, isso aqui é... Que tábua de degustação a gente tem aqui. Minha nossa, cara. Que coisa bem boa. Olha, é o que eu disse. É um prazer enorme. Acredita. E tá sendo muito prazeroso pra mim fazer esse vídeo pra vocês, desses dois monstros aqui, lado a lado. Pra gente não ver qual é o melhor, mas ver as diferenças, né? E ver se eles conseguem. Realmente, um é o concorrente direto do outro. Então, vamos ver. Copa a copa. Vou dar um gole de cada um. Outra pegada. As frutas. Diferente. O açúcar mascavo. A calda do açúcar mascavo. Doce de leite. Isso é uma pegada. Esse vai pro outro lado. E é legal porque eles não brilham. Então, os dois são muito bons. Laranja, doce de laranja, cravo, canela, marshmallow. Cara, muito bom. Muito bom. Esse aqui finaliza basicamente com essa calda de laranja e um toffee. Basicamente, a finalização dele é essa. Correspondência buconasal também, praticamente perfeita. Cara, os dois são sensacionais. Esse, infelizmente, a gente não tem ainda de forma oficial pra venda no Brasil. Se vocês acharem Mercado Livre, vai estar na faixa que era esse. 500, 600 reais. Mais ou menos. Eu paguei 500 nesse. Acho que eu paguei 550 nesse. Uma coisa assim. Quando vier, assim como o White Turkey, né? Se trouxer o Russell os 10 anos pra gente aqui, cara, se for por esse preço ali na faixa de 200 pilos, a gente tá louco de fazer. Tá bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de dar o like aí que é de graça. Nos ajuda bastante. Compartilhar com os amigos de vocês também. Vai nos ajudar bastante. Semana que vem a gente tá de volta com mais um Review Nerd. Obrigado pela audiência e pela paciência de vocês. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.